O Vaguinho é o seu peixe, olha o peixão que ele pegou, nossa, ó, mais rambado, oi, oi, bom dia, olha os pescadores aí, isso aí não pega nada, só o Vaguinho que está pegando hoje, só oi, cada cinco minutos eu tiro um peixe aí, ó, esse aqui vai sentar lá no muro porque não está pegando nada, esse não está pegando nada, é, o outro coitado, só coloca a isca aí, não pega nada, a minha vara, olha lá, olha lá, é mesmo, está tirando lá, olha lá, semana passada eu peguei um, ó, a massa pegou um peixe, olha o peixe que a massa pegou, olha aí, olha o peixinho, olha o peixinho que a massa pegou, olha o peixinho, olha aí, olha o um baguinho, isso dá um rambagão, dá um rambago, aí esse aí é o bagu que o Keita pegou, o Keita não quer nem coisa, espera aí, deixa eu tirar foto aí, já tirou? O Márcia, pega mais aqui. Keita e seus pastéis. Pastéis do Keita. Olha o fogão do Keita. E quando ela vai em casa, aí é complicado. Eu não sabia que ela come queijo. E é uma delícia, né? Quem não come queijo? A Jane. Minha cunhada. Tá filmando? Não. Um abraço aí pra todo mundo lá de roninho. Eu não tô filmando. Tô tirando foto. Você tá filmando. Olha pra cá. Você tá filmando. Mas o... Nossa, eu vou sair com medo. É, hoje vai ser um premiado. Hoje tá bom. Olha o fogão do Keita aí, ó. Da hora, né? O fogão do Keita da hora aí, ó. Você falou que vai feita frango ainda por cima ainda. Ai, ainda queimei e foi minha boca. Ó. Olha o Keita nem sabe nem comer em pastel, meu. Queimou a boca. Eita, nóis, hein? Eita, nóis. Não é forçado não, né? Olha lá. O Keita pegou três de uma vez, ó. Dois bagas e um acará, meu. Vê se pode isso. Nunca mais ele faz um negócio desse. Vai sim. Ele é bom, meu. Nunca mais ele faz um negócio desse aí, ó. Ele vai repetir? Vai nada. Vai, meu. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, minha foto. A Márcia tá até desanimada, ó. Ai, olha só. Espera aí que eu vou aí. Olha lá. Olha o Tarek dormindo. Ai, ai, ai. Não filma minha casa. Olha a Tati aí. A Tati caindo aí, ó. Mentira. Agora eu não tô pegando mais nada mesmo. Minha vara não tá beliscando mais. Agora eu vou filmar agora. Olha os pescadores aqui. Pescador é assim, né? Pescador é assim, né? Já pesquei demais. Pescador é assim, ó. Fica dormindo aí, ó. Ó, ó, ó. Depois fala que é pescador aí. Pesquei quatro. Não, cinco. Troca isso, Márcia. É, Nôri. Pesquei do calish traditions. Não vem com essa não. Ei, soreso! Tio Nôri,ächenzumesu. Eita. Tio Nôri. Tio Nôri. Não tiro ele! Minha vara agora parou de beliscar, agora não belisca mais nada, chega né, agora ó Minha vara amada aí, só tá amado que beliscar que é bom nada Olha o que ele tá aí, olha o samburá de peixe aí ó Minha vara amada 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 Onde é que é a peleireira lá? Explica lá. Oi. Ei, tio Nori. Bora, ensina meu filho a pescar aí, Nori. Ó, filho, onde é que você tá? Pô, meu, não é só vocês, não. Olha o pássaro. Cadê o pássaro? Cadê? Eu não consigo achar o pássaro. Sou meu.